What's up Zabu, escuta! Oi canais, Otis Robson, Otis Robson, nosso Natal preferido e o boi Otis Tanelore. Gente, bem dia pra vocês, bom dia, tá com o chino feriadão aí, né, sagrado aí nas nossas férias aí, né, com o chino de boa, né. E hoje tem um assunto pra falar pra vocês, um dia que eu fiquei muito feliz desse Natal, né, bem-vindos ao canal, né, dia 20 agora, dia 20 de dezembro, bem-vindos. Nosso canal preferido, amado, né, quando o Otis e o Ben de boi tão chegando, né, o Otis e o Ben. Então, meus amores, vamos se lembrar agora no Natal, vou pedir um cachorrinho bem bonito pro Juan, uma cachorrinha, que ela vai ser a dona Neuda. Dona Neuda, não, dona Neuda não, é, sei lá, então vou pesquisar aqui direitinho, né. Gente, bem-vindos ao canal. Hoje a Amanda vem pra cá, minha namorada, Amanda, uma menina, né, ela vem pra cá. Tá completando, sabe, 15 anos já. Ela tá em 15 anos já, de idade, mora lá em cima de uma pessoa, né, ela foi daqui em 2014. Tá, meus amores, vamos exibir nossa vida, nosso talento agora, nossa vida bem jumérica. Pra que nós pode fazer essa vida mais complexa, né, fazer uma vida mais relaxada. Tipo assim, hoje é Natal preferido sem o Otis Boy, é isso que eu vou falar. Então, o Otis Boy foi pro inferno, né, foi pro inferno, foi pro demônio, pegou ele lá, furou o peito dele lá, né. Então tá. Então tá, a Amanda tá aqui. Gente, aqui é a Amanda, tudo bem? Eu sou a namorada do Zabu. Isso aqui é mais um Dante, né, Zabu? Esse Dante é preferido agora, mas nem dizia. Nossa, esse ano tá perfeito, né, a Zabu sempre aparece. É, sempre parece. Então, o Otis Boy estragou a ceia de Natal, porque ele queria estragar. É. Foi simplesmente assim que ele queria, não deixou que a gente comprar a ceia. É. Então, o Zabu tá magoado, né. Um dia desses, ô Amanda, eu já vomitei no ônibus lá, e a mulher lá quase que ela me ajudou não. Ela ficou gritando não comigo, mas se ela tivesse batido em mim, ela ia virar um sacre anônimo. É? É. Porque a mulher não tem os dons. Ela batiu em mim. Nossa, coitado, né. Então, gente, bem-vindos vocês. Aqui é a Amanda Souza Costa, seu namorado do Zabu. Então, bem-vindos a vocês aqui agora, né, pra vocês se depararem no momento agora. Mais ensaios, mais vídeos negais do Otis Robson e Ben Robson. Então, é. Principalmente assim, né. Tá lançando melhores momentos de alegria, né. Estão relaxando. Né, gente. O Ad Boy, ele é muito simático. Eu nem penso nessa vida que ele deu nessa cabeça de a gente não comprar a ceia pro Natal. Né. Cebolinha ficou fuçando a comida aquele dia de 2017. Gostava de fuçar, comer tudo que veio pela frente aí, que parece um tubarão. É. Então, mas é muito distante. Porque a gente não sabe nem ter fé nessas coisas. Então, Amanda, é possível nós declarar o momento, né, nesse vídeo. Preparando os rivais, né. É. Então, esse é o momento mais agradável. Porque o Ad Boy não morreu, né. Tá no inferno já. E eu quero agradecer só esse momento de felicidade e amor. Porque eu sempre quis me agradecer. Gente, só que eu tô pegando nada de jeito aqui. Tô comendo remédio pra gripe. Hoje eu não tô. Eu tô aqui em casa mesmo. Aqui em casa fica mais emocional. Eu vou receber esse vídeo aqui em casa do Dezeiro. Que a gente acordou mais umas sete horas, né. Tamo aqui nas sete horas. Preparado ao vivo aqui nesse momento, né. Sete horas da manhã tamo aqui ao vivo. Aqui na casa do Dezeiro. Pé do Liceu do Juan. Então, eu tenho a minha chácara. A minha chácara tá lá na rua, né. Ela é na cidade da mãe. Mãe negra, né. Uma cidadezinha lá, rural. Uma cidade de rua do interior, né. Tem ruidade, né. Tem muitas pastagens lá. Tem muitos reservamentos de florestas de anos. É. Você não esquece o que vem todo isso. Você tem que ficar bem preparado. Preparado de redações também. E rever nossos contatos. Porque a gente vai dar só mais um momento mais de gasto. Mais de gasto que todo mundo. A gente tem que seduzar. Quando tudo que acontece na vida da gente, a gente fica com ciúme. É. Mas eu agradeço a minha família que o Odd Boy não está aqui comigo. O Odd Boy não está na minha alma. Ele está no espírito ruim. Ele é meu espírito maligno. Mas o Odd Boy me dá febre. O Odd Boy me dá gripe. O Odd Boy me dá dor de cabeça. Exabu. É isso, Amanda. O Odd Boy me dá dor de cabeça. É isso. Porque ele só me atenta. Só pra tentar. Só isso. O Vapuano acorda muito cedo assim. Porque ele está de férias. Aproveita as férias dele. É. Então. Vamos reduzir. Ah, mas a gente tem poder de ação, né. A gente tem que escolher o nosso passado. A gente tem que rever o nosso momento. Não é mais biológico. Porque cada um tem o seu perfeito e tal. A gente é perfeito. A gente realiza o nosso sonho. A gente faz o melhor eterno, né. E a gente tem que ter reações. Quem está sabendo. Os outros também não estão nem percebendo. Mas isso aí acontece na verdade, gente. A gente compra a ceia de Natal e fica falando mal da ceia. Antes eu já vi uma coisa dessa. Ele desvejou essa piscinha. Que momento ele estava na cadeira de roda, né. O depósito não está muito pago naquele mês. Ele achou ruim o depósito de pagar no mês. E não deixa que a gente compra o meu Natal. É. Mas eu estava além de uma pessoa. Eu estava. Nós conversamos pelo Zap. E eu troquei de número hoje. Eu vou te passar o meu número hoje, tá? Tá bom. Eu não troco de número. Hoje eu troquei de número aquela minha vez. Que eu já tinha isso já. Estou fazendo já. Preparando os meus amigos do WhatsApp. Também estão nos vindo. Meus amigos da Escola Planeta. Escola de Planeta. Já vão estudar lá também. O Daniel Marcelo. O Lucas Lúbio. O Mago Daniel. Marcos. O Marcos Henrique. Estes meus amigos lá da Escola. do Leão. Então. Estou deixando para eles aqui. Estou deixando. Estou deixando o like até dos outros também. Estão quase colaborando. Nossas idades. Portanto. Deu nenhuma. Sentiu um calibre. É. Ô Amanda. O seu heralço vai embora daqui. Sério. Vai embora, né? Dia 31 de dezembro já está indo. Já está indo. Bichinho. Embora. Que. Tem muita conta para pagar lá em Anápolis. Ele vai morar lá em Anápolis. Vai pegar o Araguarina. Né? Que Anápolis é muito longe daqui. O GoFlox mora lá. Sério? Sério. O GoFlox mora lá. Ele tem possibilidade. Ele. Ele só tem um bom gosto de viver naquela clínica estátua. Principalmente. WhatsApp. Victor Sproiktrust. Ant. PSD. Filhos. Free dollars. Então. O WhatsApp é isso. Tem. Nosso. Nosso protesto. Tem o nosso. Infecione também de. Vamos entender. Frepik. Nome do WhatsApp. Então. O WhatsApp é bom demais. Você não esquece o minuto. Nós estamos para o segundo. Né? A gente tem. A habilidade de ver. O WhatsApp é bem complicado. A gente tem relações. Um ano feliz no meu Natal. Sem um Adboy. É isso aí. Estamos de mau espírito. Que ele não existe mais. Né? Mas o Natal é muito maravilhoso. Jesus Cristo. Tem o nascimento de Jesus. E tem que respeitar o Jesus. Né? Jesus é tudo pra nós. Então. Nós vamos buscar a nossa bênção. Pra ele mesmo. Pra que ele cure a gente. Liberta a gente da febre do Adboy. Liberta a gente da febre do Adnus. Liberta a gente pela dor de cabeça do Adnus. Pela dor de chaqueca do Adboy. Pela diarreia do Adboy. Né? Proteja de tudo. Tudo na nossa vida, né? Nossa vida também tem que ser localizada. Então. Diga a Deus aí pra todos. Se não... Peguei um risco desse aí, meu irmão. Estamos falhados. Estamos... Reduzindo, né? Estamos falando o mau desigosto com as... Com as coisas mais importantes. Portanto. Temos o nosso significado. Nós não sabemos de um momento. Então. É muito simples isso. Se você tiver em contato com o outro, né? A gente tem nosso poder no uso. A gente localizar. É, localizar. Não esqueça um minuto disso, né? A gente vai se mandando por pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco nós se vamos chegar lá. Com aquelas coisas dessas. Né? Então tá. Mais tarde tem Novela das Ontes. Vou até servir pra vocês. Gente. Uma vez pra vocês. O Otis Robson vai ficar anotando aquele caderno só até o dia 31, viu? Meus amores. Porque do dia primeiro nós vamos ter os vídeos só de cabeça. Sério? Só de cabeça os vídeos, tá? Nós vamos ter impreação. Então nós estamos... Fica espetro. Senão a gente bota qualquerna na cabeça. Então tá. Então... Não pode nem ficar espetrando essas coisas. Acabando o vídeo, galera. Quem gostou desse vídeo, vende ele. Deixe teu like favorito. Se inscreva no canal. Feliz Natal. E o ano especial. Gente, bem-vindos a vocês. Beijos. Gente, a TV Jornal foi comigo no ano passado. Sobre o Odd Boy e o espírito que me empresta. Agora com o Pet Nusco, o espírito da Anicote. Falou!